Alô amigos ouvintes que tá acompanhando o repórter, fala sério, alô dona de casa E aí macho, como é que tá tu, cara, velho? Tudo bom, velho Como é que é teu nome, mais conhecido? Gari Sorriso, Fiscal Sorriso Fiscal Sorriso, tu é fiscal, velho? Tô, graças a Deus Tu é mais do que ele, então? Não, não, até o momento não Tá não, mas vai chegar lá Vai chegar E aí tu fiscaliza, tá na área fiscalizando? Eu tô olhando os meninos trabalhando Mas só fica olhando ou tu? Mas trabalha também E aí, bacana, como é que tá tu, macho, velho? Tu? Hã? Tu é da onde mesmo? Paraíso Paraíso Valeu, então E aí, cabarei, tudo tá bom? Sou ouro, como é que é teu nome? Renilson Tu tá vindo da onde? Do mesmo lugar deles aí É Lopacais Inocope Inocope É mesmo, velho E a limpeza foi top Vinha quanto trabalhando lá, hoje lá, Suízo? Dez 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 pião Dez pião Tá muito sujo, não deu pra completar, não, a tarefa, não, da limpeza, não Porque tá muito sujo Hã? Devido a chuva, o mato cresceu bastante Mas amanhã nós termina completa aí Inocope Pronto amanhã Muito bem, sorriso Rapaz, os carros renetados, né não, velho? Aqui é máquina, aqui é máquina Aqui é máquina, violenta Enrolado Valeu, então Deixa eu passar pro lado de cá Porque a galera tá aqui, ó E aí, como é que tá tu, macho? Tu é de menor Travando a gamba aí da galera, hein? De menor não Rapaz, tu é de menor Como é teu nome? Jô Tu é de onde? Do Juco Do Juco Do Juco, aí Deixa eu chegar aqui, ó E aí, macho velho, como é que tá tu? Beleza, aqui, ó Brinco na orelha É, que louco Tirando uma de caba novo É, jogador E esse caba aqui é o Tu tá bom, macho velho? Beleza, macho É só alegria, ó E essa barba tua aí? Essa barba aqui é cabulosa É diferenciado Os caras respeitam tu por causa da barba É daquele jeito, igual a você, né? E aí tu não vai tirar não, né? Respeito não Respeito continua Respeito continua Valeu, então Falou, meu irmão Aqui, ó Deixa eu ver aqui, cadê o caba? Ó ele aí E aí, caba? Como é que tá tu, velho? Tá o ouro, Jô Tu é de onde mesmo, macho velho? Pra ele, meu Jô Tu é casado? Com toda certeza E a mulher fica de olho em tu Quando o que tu é presença Fica ou não fica? Às vezes, às vezes Nem sempre Ei Oxi Ei, caba, rei Como é que tá tu, macho velho? Bem demais E tu pintinha teu cabelo assim Por quê? Do lado De jeito mesmo Rapaz, é verdade Ficou bacana, né? Ficou bacana Gostei Vamos aqui, ó Vem a galera aqui trabalhando Na Piaumonte Os caras trabalham, meu velho Como é que tá tu, meu velho? Tô bem, graças a Deus Tu é de onde, macho, velho? Tô do Enchu Lá perto Depois do Paraíso Tu conhece Binga lá? Minga? Não, não Valeu então, cara Valeu E aí, macho Como é que é teu nome? Tu é de onde mesmo? Novo Paraíso Novo Paraíso Eu tô esperando no ônibus Tá chegando agora, hein? Tá saindo da garagem agora Tá saindo da garagem, valeu então Olha aí, deixa eu... Repórter, ó Aqui, ó Construir mais aqui, ó Cadê? Ah, deixa eu me aproximar aqui, ó Deixa eu me aproximar aqui, ó Ô, macho, velho E aí, carvarré Como é que tá tu? Como é teu nome? Futebol, pai, Jesse Tu é de onde, Jesse? Paraíso É, valeu então Futebol pra tu Tá? Parece, parece com o Thiago Parece A galera parece com o Thiago Quem é o Fiscal? Quem é o Fiscal? Quem é o Fiscal? Quem é o Fiscal? Fui Vou entrar aqui um pouquinho Tudo tá bom, né? Rapaz, tu perdeu teu cabelo Fui carregando o pessoal aí Dá um trabalho, dá nada não Oi Vamos lá, a galera entrando aí Vai pra onde é essa turma aí Galera aí, trabalhou Chegou cedo, então Cinco horas da manhã É, deu um monte É diferenciado Fala sério Bora, comprar o Guaraná Por mim aí, dá tempo? Eu vou pegar o Guaraná pra você Dois litros, dá pra todo mundo aí? Dá, dá Oxe, para com isso, macho aí E aí, tu? Eu tô bom, firme e forte Tu é da onde mesmo? Eu tô do paraíso Valeu então Repórter, fala sério, hein? Retorna aí nos estúdios